A Dinamarca reconheceu formalmente o Conselho Nacional de Transição como o único representante legítimo do povo líbio. A informação foi dada pela ministra das Relações Exteriores, Leni Spersen, durante uma visita à Benghazi. Além de respaldar a resolução da ONU, que impõe uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, o país decidiu apoiar a campanha militar dos rebeldes.